Voltamos para o debate do segundo turno com os candidatos ao governo do Estado. Lembrando que no site ahzeta.net você também tem a cobertura completa deste debate. Antes de anunciarmos as regras desse segundo bloco, eu gostaria de informar que ambos os candidatos, o candidato Tião Viana, como Márcio Bittar, fizeram pedidos de direito de resposta agora durante o intervalo. A nossa comissão avaliou os pedidos de respostas e, por enquanto, infelizmente para os candidatos, ambos os pedidos foram negados. Vamos conhecer então as regras deste segundo bloco. No segundo bloco, os candidatos responderão as perguntas do mediador. O mediador fará a primeira pergunta que será respondida por todos. O candidato B será o primeiro a responder. Após os dois terem respondido, o mediador fará a segunda pergunta que será novamente respondida por todos. Desta vez, o candidato A será o primeiro a responder. O tempo para cada resposta é de 1 minuto e 30 segundos. Então, de acordo com as regras, eu vou ler a pergunta. Eu gostaria que os dois candidatos ficassem atentos a elas. E, de acordo com as regras de consulta que foi realizado, o candidato que responderá, primeiramente, é o candidato Tião Viana. Desculpe. Isso, o candidato Márcio Bittar, me perdoem mais uma vez. Então, vamos lá, candidato. Segundo o Ministério da Educação, o Acre avançou nos números do IDEB em 2013. Mas, em muitos municípios, as escolas públicas ainda estão abaixo da média nacional, que é de 4,9 pontos. Em todo o país, as escolas com ensino integral alcançaram as melhores notas. Candidato, a educação integral faz parte do seu plano de governo? De onde virão os recursos para isso? Por lei, o Estado é obrigado a investir 25% do orçamento em educação. Mas, para implantar o sistema integral, será necessário aumentar esse percentual? Por favor, candidato. O senhor tem 1 minuto e 30 segundos para a resposta. Bom, de fato, melhorou-se o IDEB, não foi só do Acre, foram de 24 estados da federação. E isso nos anos iniciais, do primeiro ao quinto ano. E a rede municipal, aí é mais ou menos 50 mil alunos da rede pública municipal, 40 mil matriculados na rede estadual. No ensino médio, o Acre não avançou no IDEB. E, além de ter esse dado referente a 24 estados da federação, o Acre ficou atrás de 14 estados que cresceram muito mais do que isso. Muito bem. Eu defendo escola de ensino integral. Eu defendo mais do que isso. Eu defendo um contrato de gestão com as escolas, para que o Estado qualifique menor os seus alunos. E a escola que cumprir com a sua meta vai fazer jus a uma bonificação no final do ano. Eu defendo um programa que é a escola nota 10. Mas, aquele aluno que conseguir atingir média de 80 ou superior a 80, ele vai receber um salário no final do ano, que ele pode retirar ao final do ensino médio, ou ao final do ensino fundamental, ou do ensino médio, que vai servir como uma bolsa, um incentivo, a abrir um pequeno negócio, a fazer um outro curso. Os recursos para a educação vão crescer muito. Primeiro, que eu vou levar para o governo a eficiência, zelar pelo dinheiro público. Segundo, que nós, congressistas, aumentamos de 5% para 10% do PIB nacional, o recurso da União, que vem para a educação. Com eficiência, transparência e honestidade, o objetivo é, e será alcançado, melhorar a qualidade da educação no nosso Acre. Muito obrigado, candidato. Agora, a mesma pergunta vai para o candidato Tião Viana. Candidato, você vai ter um minuto e 30 segundos. Me permita ler novamente a pergunta, para que o senhor possa compreendê-la. Segundo o Ministério da Educação, o Acre avançou nos números do IDEB em 2013. Mas em muitos municípios, as escolas públicas ainda estão abaixo da média nacional, que é de 4,9 pontos. Em todo o país, as escolas com ensino integral alcançaram melhores notas. Candidato, educação integral faz parte do seu plano de governo? De onde virão os recursos para isso? Por lei, o Estado é obrigado a investir 25% do orçamento em educação. Mas para implantar o sistema integral, será necessário aumentar esse percentual? Um minuto e 30 segundos, candidato. Muito obrigado pela pergunta. Esse é um momento sempre especial falar de educação no Acre, porque é uma homenagem aos professores, aos educadores, aos alunos do Estado inteiro. Graças a Deus, o Acre conseguiu ser o terceiro lugar na educação do Brasil, do quinto ao nono ano, alcançando, ficando atrás apenas de dois Estados do Brasil. Isso é uma honra e um orgulho para o povo do Acre e, sobretudo, para os professores. Da primeira à quinta série, conseguimos também manter, já alcançar a meta do ano de 2017. E no ensino médio, mantivemos a média anterior, enquanto que 19 Estados brasileiros caíram. Alcançamos já quase 30% de investimentos com a educação no Estado do Acre. Isso é uma honra também falar nisso. Por que caiu em alguns municípios no Acre? Onde eles governam, os municípios. Eles pagam em Cruzeiro do Sul, pagavam R$ 1.300 para um professor. Isso é algo violento para um professor. Aqui nós pagamos bem mais. Em Rodrigues Alves se paga mais de R$ 1.800 para um professor. No Jordão se paga mais de R$ 1.800. Cruzeiro do Sul, que é governado por eles, paga mal. Brasileia também criou dificuldade para os professores. Os brasileiros já tiveram a melhor nota do IDEB e agora com a gestão deles naufragou para prejudicar os alunos. E os professores não merecem isso, como os professores da Escola Cairala. Nós já temos mais de 30 mil alunos em escola de tempo integral no Acre. Mais o Centro de Idiomas, mais o Centro de Matemática, Filosofia e Ciências. Muito obrigado, candidato. Vamos agora à segunda pergunta, elaborada pelo Departamento de Jornalismo da TV Gazeta. A questão é sobre o abastecimento de água e saneamento. E de acordo com as nossas regras, com o sorteio realizado, quem responde primeiramente é o candidato Tião Viana. Candidato, de acordo com a ONG Trata Brasil, 60% da água produzida no Acre é desperdiçada. A pesquisa também aponta que 60% dos resíduos sólidos não recebem nenhum tipo de tratamento. Como enfrentar essas situações? O senhor tem um minuto e 30 segundos. Uma pergunta da maior relevância, porque eu me orgulho de ser, neste país, o governador que mais tem investido em saneamento básico. Programa de pavimentação, que é o quarto item da Organização Mundial da Saúde, em prioridade para qualquer governante, a rede de ligações de água. Nós temos hoje 92,5% de água atendendo as populações dos municípios do Acre. Em Rio Branco, quando eu assumi, era 46% a oferta de água para a população. Conseguimos agora já atender em 98%. Estamos lutando para superar os pontos que a água não chega ainda, em alguns bairros como o Eldorado, como alguns pontos do Calafate e o São Ribeiro, porque nós precisamos de reservatórios e uma pressão que não quebre a rede, que é uma rede antiga, que nós estamos recuperando também. R$ 1,00 investido em saneamento básico, R$ 4,00 reduzidos nos custos com a saúde. É por isso que nós investimos em esgotamento sanitário. Nós conseguimos já ter um atendimento de 72,5%, 73% de esgotamento sanitário em Rio Branco. E já temos recursos para fazer um forte investimento em esgotamento sanitário nos municípios do Acre. Desperdício de água. É fato a observação que foi apresentada, mas neste governo nós conseguimos ser o Estado da região norte que mais reduziu o desperdício, alcançando uma meta de mais de 20% de redução do desperdício. Estamos cada vez nos esforçando, porque a água é o bem precioso do século XXI, é o bem precioso do milênio que nós estamos vivendo. Muito obrigado, candidato. A vez de resposta agora é do candidato Márcio. Candidato, vou repetir a pergunta para que o senhor compreenda melhor. De acordo com a ONG Trata Brasil, 60% da água produzida no Acre é desperdiçada. A pesquisa também aponta que 60% dos resíduos sólidos não recebem nenhum tipo de tratamento. Como enfrentar essas situações? Um minuto e 30 segundos. Meu amigo e minha amiga, veja, eles já estão há 16 anos governando o Acre. O passado já são eles. O futuro somos nós. Veja bem, num debate anterior, o candidato à reeleição disse dados que não correspondem com a realidade. E a pergunta do mediador já diz de cara. Nós temos mais de 52% da água não é tratada no nosso Estado, não é adequada para o consumo. E quase dois terços das residências no Estado não recebem tratamento de esgoto. Você que está nos assistindo, corresponde à verdade aquilo que o atual governo diz? Quando eu ando em tudo quanto é bairro de Rio Branco, no interior do Estado, o que a gente mais depara é com esgoto a céu aberto. Se depois de tanto tempo no governo não deram solução, não vai ser mais com mais 4 anos, com mais 16 anos. Fizeram o canal da maternidade que joga in natura. O governo que era da florestania, da preservação ambiental, joga in natura os resíduos no Rio Acre, poluindo. A maior obra de meio ambiente desse Estado será feita no meu governo, em parceria público e privado, como criou o Fernando Henrique Cardoso. Nós vamos solucionar em 4 anos, com aquele que ganhar a concorrência, o problema do esgoto a céu aberto e da água não tratada. Esse é o inimigo a ser vencido nos próximos 4 anos. Muito obrigado, candidato Márcio. Respondidas as perguntas, nós encerramos assim o segundo bloco do debate com os candidatos ao governo do Estado do Acre. Vamos ao intervalo e voltamos a seguir com mais uma rodada de perguntas entre os candidatos. É a TV Gazeta nas eleições 2014.